Leitores do blog do Aleonar, uma análise rápida, sucinta, breve sobre o Ceará e Curitiba. Curitiba e Ceará é um jogo complicadíssimo para o Ceará, que fez um bom jogo aqui no estádio Presidente Vargas. Agora, os números que foram muito parelhos naquele primeiro confronto, diferem só no ponto fundamental, que são os cruzamentos para a área. O Ceará tentou 28 vezes cruzar para dentro da área, coisa que o Curitiba fez só 8 vezes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Ceará é um time com menos alternativas ofensivas, com menos movimentação que o Curitiba. O Curitiba consegue trabalhar muito mais a bola, muito mais veloz, tem muito mais troca de posição, enquanto o Ceará é um time um pouquinho mais engessado, com meio campo, que se preocupa muito mais em marcar do que armar, e aí sobra para os laterais a função de tentar criar as jogadas nesses levantamentos para a área. Naquele jogo especificamente, isso não funcionou. Hoje à noite, a tática precisa ser diferente, apesar do time jogar basicamente pelo empate, porque o empate com gols classifica o Ceará e o 0x0 leva para os pênaltis, é bom que o Ceará agrida, empurre o Curitiba para o campo defensivo, porque se chamar o Curitiba o tempo inteiro para o seu campo defensivo, a chance de tomar gol é muito grande. O Curitiba tem 81 gols em 32 jogos, é muito bom lembrar que é o melhor ataque do Brasil nesse começo de temporada. A classificação do Ceará é possível? É. Agora, o Ceará precisa ter atitude. Se jogar com o intuito de empatar ou de não perder, o Ceará provavelmente sairá de Curitiba sem a classificação. Eu aproveito, Bruno, como seu terceiro do Ceará, vou continuar rezendo.